E uma coisa interessante que você falou também é que o seu marido é comerciante. Essa é uma habilidade que é útil em inúmeros negócios. Você vai ter que comprar uma série de coisas, vai ter que vender uma série de coisas. Tendo a habilidade de comerciante, não esqueça desse talento, não esqueça dessa habilidade. Você está falando isso, eu estou lembrando, tem uma aluna nossa que tem fazenda no Mato Grosso. E ao fazer esse trabalho de encontrar e revisar os seus ativos, as suas competências, as suas habilidades, ela falou, puta vida, eu fiz a minha vida inteira no comércio. Ela tem um comércio na cidade, eu acho que é uma loja de materiais de construção, uma coisa assim, e comprou a fazenda, e aí ela focava a fazenda sem usar a habilidade principal dela, que era essa questão de relacionamento comercial e compra e venda e tal, que foi o que fez a loja dela ir muito bem, que gerou o patrimônio para comprar a fazenda. E aí ela tinha esquecido que na fazenda ela devia usar isso. E aí assim, quando ela descobriu isso, sabe aquele negócio que brilha o olho, que ela sentiu, meu Deus, estou vendo uma coisa que eu não tinha visto ainda, e aí voltou para a fazenda com uma outra pegada totalmente diferente de, ou seja, eu vou usar uma coisa que eu sou muito boa, que eu gosto muito de fazer, e que vai agregar para o meu negócio, que é, eu compro e venda, negociação e relacionamento e tudo mais. É uma coisa que é garantido que vai ser bom, porque ela faz bem e ela gosta de fazer, e é uma habilidade extremamente importante. É, foi uma área de cria, o grande calcanhar de ativos de quem faz pecuária de cria, na minha visão, é que a grande maioria não tem a habilidade, não tem o treinamento, e não tem o foco na área comercial. Eles são produtores de bezerros, e não vendedores de bezerros. Tipo, se eu produzo o maior, o melhor bezerro do Brasil, e vendo ele a preço de banana, o meu negócio não vai ser lucrativo. E mesmo em momentos de escassez de bezerro, tem gente vendendo melhor, tem gente vendendo pior. Então, use essas habilidades, use essas competências, para vender bem o seu gado, ter uma margem melhor, e colocar isso de uma forma, trazer mais resultado para o seu negócio.